Bem vindos ao canal da Rural65 e hoje eu estou dentro da Rural65 E depois que vocês viram o motor funcionando, dando tranco na rua Fiquei um tempão sem gravar Fiquei mais de meio sem gravar Esses vídeos que vocês foram assistindo de semana a semana Foram gravados durante as minhas férias, um dia atrás do outro E eu fui espaçando para poder dar uma descansada, testar, ver o que tinha de errado Fazer uns passeios para ver o que ia acontecer Então, em outubro ela funcionou Aí a gente foi dar uma voltinha, ela ferveu nos testes aqui perto de casa Aí eu fui andando dia a dia, porque meu outro carro eu mandei para a oficina para mexer na suspensão E aí, deixa eu botar ela para funcionar aqui, porque eu acabei de almoçar agora Estou no meio, no intervalo do meu horário de almoço Tenho que correr Ó, pegou É... Eu fiquei usando ela no dia a dia E eu estou usando ela no dia a dia para ir amaciando o motor E conforme foi amaciando A gente foi vendo Um vazamentozinho aqui Um problema de regulagem ali, né Tem que regular a embreagem Tem que mexer Tem que vir lâmpadas queimadas Mal contato em fio Agora eu estou dirigindo, não vou olhar sempre para a câmera não E... Vazamento de óleo diesel na bomba injetora Um pouquinho de vazamento de óleo no retentor do virabrequim Perto do volante, mas já com o motor funcionando Parou de vazar Enfim Aí no último final de semana, não, no dia 15 de novembro A gente foi dar um passeio Eu, meu pai, meu filho e um amigo dele da escola E... A gente não ia filmar Por isso que eu estou fazendo a abertura aqui Dentro da Rural Andando e correndo É porque... A gente começou a filmar e a gente já estava lá Aí um pouquinho de filmagem do celular do meu filho Do amigo dele E do meu Estamos juntando tudo para fazer esse vídeo De um passeio que a gente foi num riozinho Próximo aqui de Ribeirão Preto Para a gente se refrescar nessa onda de calor Que está tendo aqui No meio de novembro Esse vídeo provavelmente você vai ver logo depois A segunda-feira Seguinte ao Réveillon Feliz ano novo para a gente É... Então Vamos lá fazer um churrasquinho E se refrescar na beira do rio Bora para o vídeo Vai que marre ele direitinho Por aqui, olha A gente não vai chegar no outro Não Deixa eu filmar ele também Tá filmando, né? Ela vem aqui embaixo Tamanho da muralha na nossa frente, olha Até onde vai, 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 vai Até o Timópolis quase E ali a direita é o Nilpardo Aí, ó Primeiro passeio Com a Rural Depois que retificou o motor Mexeu na suspensão e no freio Tudo zero Não esquentou A gente estava tentando ir lá na cachoeirinha Dovorou, mas está muito lotada Aí a gente parou aqui nesse riozinho aqui Onde tem a trilha aqui E a passagem aqui pela água Já tinha uma turma aí E ali estamos nós, ó Churrasqueando Na beira dessa d'água Para se refrescar Vamos ver a nossa estrutura montada ali Como é que está Ó, tem até um perrito Um perrito Do nosso lado aí, ó Perro Perrito Ó, perrito Vamos filmar o perrito Perrito Ele está marcando o tríceps ali, ó Aí Churrasquinho Os cooler Refrigereco Carvão O lixinho Tá bom E ali o vô se enturmando ali Com a turma ali Batendo papo Criançada brincando lá atrás O povo dentro d'água Precisa vida melhor que isso, não Se tivesse mais dinheiro Era melhor Aí o Gui O Raul E eu É, vou mandar esse vídeo pro YouTube também Vai ser um vídeo bem curtinho Do primeiro passeio da Rural Só que isso aqui vocês vão ver Só em janeiro, né E nós estamos hoje É dia Quinze de novembro Feriado do dia quinze de novembro Só que só vai passar em janeiro Na primeira semana Primeira e segunda-feira de janeiro Vamos continuar por aqui E aí Tem música de fundo Então eu vou fazer uma gravação bem curta Precisa de vida, Mio Não É Uma chuvinha Uma chuvinha rudeando A chuva vai pegar nóis Já já, viu Ó como é que tá isso aqui Olha aqui, ó Ó A chuva que tá rudeando Que vai pegar nóis, ó E lá vem um jipe lá Caminhonete Ó os exploradores aí A ventaninha começou a assustar vocês? Tá Ó, caminhonete Fica na beirada aqui, ó Daqui a pouco a chuva pega, ó Como é que tá, ó Ó, perrito Tô brincando aqui com Todos Adolescente Ó, a cabinhonete resolveu passar pela trilha ali Será que vai dar tudo certo? Na ida eu vou voltar pela trilha aqui, ó Passar essa trilhazinha aí Vamos ver se eu consigo passar Ó, mais carninha pra assar aqui E a caminhonete E a caminhonete pelo jeito desistiu lá Dessa vez não deu certo Olha a ventania que tá, gente A ventania que vai trazer chuva pelo jeito Olha lá como é que tá as árvores avançando, ó Tá braba a coisa aqui Eu acho que a chuva já já pega nós Se bem que esse vento todo parece tá desmanchando a chuva Tá filmado Muito bom Deixa eu só ver aqui se eu consigo filmar essas jodurinhas Acho que não vai dar Ah, dá pra filmar Ah, não sei se dá pra filmar, não dá não Vou embora Aí, já virou as carnes E já começou a chuviscar Tá chovendo ali Tá chovendo aqui atrás E tá chovendo lá E aqui em cima de nós ainda não Deu um chuvisqueiro Mas um chuvisqueiro bem leve Se vier de uma vez, ó lá Já tão indo fechar a rural, ó Se vier de uma vez nós corremos lá pra dentro Mas também não precisa, assim Nós não somos de açúcar, né Então a gente não derrete E aí, como vocês podem ver, ó Deu uma gotinha aqui, tá vendo no vidro? Aí, moeu, quase não moeu aqui, ó A lotaria da rural, ó O povo foi tudo embora Nós recolhemos lá as coisas Só ficou a churrasqueira O perrito tá querendo atacar a carne Mas tá muito quente E aí, nós ficamos aqui Aí o pessoal tá ali Brincou Depois da chuva, brincou na água E agora tá se enxugando E tá passando frio por causa do vento forte Sobre, né Agora eles estão esfriando a churrasqueira Jogamos carvão aqui e jogamos Já tinha uma fogueira aí Jogamos carvão em cima Jogamos areia e água em cima Agora eles estão esfriando Vamos dar uma lavadinha na churrasqueira E o que eu tô fazendo aqui? Peguei a carne que acabou de assar Vou cortar aqui Tô tomando minha coca-cola E daqui a pouco nós vamos pro Ofuro Na ruralzinha Mijão E o perro Eu não sei quem é o dono Mas vai ficar aí Porque eu também Já tenho dois em casa Só dois, senhor Vamos dar uma lavadinha pela chanflora Agora vamos ver como é que tá O Ofuro Eu acho que uma parte do povo foi embora Por causa da ameaça de chuva Nem molhou a areia da estrada, gente Não, não dá Não olhou, mas tá certo Não nada Aí, agora nós paramos aqui, ó O pessoal tá indo embora ali Por causa da chuva Falou, gente Boa viagem E aqui, gente, ó É o Ofuro De novo Que vocês conhecem Que já tem vídeo aqui no canal Vamos descer lá Ui, ó Vocês viram o tamanho do raio? É o raio que o parta Ó Olha lá A rua e o Guilherme já estão lá embaixo, ó Aí já estava cheio de carro aqui tudo Já todo mundo já vazou E eles já estão zoando lá dentro da água, ó E agora a chuva chegou aqui de novo Todo mundo já foi embora Mas já entrado dentro do Ofuro Olha lá O Ofuro O Ofuro ali O Raul vai jogar um imã ali Pra dar uma olhada E eu vou levar o celular lá pra dentro da Rural Não, com essa chuva é só se ficar debaixo das árvores Que chove menos no celular Faz assim uma cabaninha, assim, que nem eu, ó Olha lá De short e butina Olha que look maravilhoso Eu vou levar o celular De volta pra Rural De volta pra Rural E depois eu não sei nem se eu vou filmar mais Tá aí o Ofuro, ó Vem desde lá Vem passando aqui Tem aí esse poço Esse poço Esse poço E lá, ó E lá, ó Antes da queda da água Parece um tonel Parece um Aquele Ofuro De banho japonês Por isso que chamou o Ofuro E a molecada resolveu brincar Falou Vamos pro carro Depois de uma chuva Rápida O povo foi embora Nós viemos passear no Ofuro Agora nós vamos dar uma olhada Num pedacinho de trilha Razoavelmente fácil Se vai dar certo Vamos ver Se vai dar certo Vamos dar mais uma vortinha Vamos dar uma olhada Ver se a gente Consegue passar numa trilha Bom, estamos chegando aqui Quando a gente atravessa no riozinho Que a gente estava fazendo churrasco Agora a pouco Agora vamos tentar passar ali Vamos ver se dá pra gente passar Não sei Então a partir de agora Moeando os pneus E 4x4 com reduzida Percebiu a velocidade que estava, né? Agora a diferença Não sei se passa, mas vamos ver Aí é aqui que é a pedra Não, a pedra na esquerda Não é essa pedra É da esquerda aí Ah não, dá pra passar assim, bicho Não, aqui é pra gente cuidar E aí, o que que você acha? Você acha que anda? Da agora em diante eu já tiro 4x4 Você acha que passa nos lugares? Eu acho que passa Agora eu vou desligar aqui E vou passar no riozinho Agora né, estamos voltando Pro lado do riozinho Onde a gente fez churrasco A minha porta estava aberta Agora fechou Que eu saiba Aqui é É tranquilo É, a gente podia ter virado aqui também Não, vou passar mais rápido Então vamos passar aí de novo Deixa eu só ver aqui Tá no churrasco aqui Ah, não entra aqui, entra água Isso aqui não, isso aqui não, não Boa Vamos passar de novo Só que agora vamos tentar ir com mais velocidade Não pega água Não, porque eu vou pra trás Ae, espirruada no meu tornozelo Não, porque eu vou pra trás Agora sim, bora pra casa Vamos passar perto do furô É, vamos passar perto do furô Que é um caminho mais fácil Aqui, ó É, estamos chegando no furô de novo Vamos passar na porta Já passamos por uma trilhinha Que vocês viram E agora nós vamos embora Vamos ver O furô Cadê o furô? A gente tem que passar esse bico aqui de novo Com a árvore solitária É, aí, ó É, por aqui, ó Tchau, furô Cadê você? Ali é onde a gente acampou É Pra, achei Aí, ó Aí o furô aqui, ó Tchau, furô Não tem ninguém Simbora Aí Tchau, banheiro Haha Haha Hahahaha Chegamos na linha do trem Eu vou atravessar a linha do trem Por lá de lá Fazer um caminho bem devido aqui Por onde o carro veio Vou passar aqui Aqui tirou a linha do trem A gente pega do outro lado Aqui já está tirando Ali está varia fogo Você não embala É perigoso mesmo Nós estamos na plantação de eucaliptos Da chanflora Saída daquele paredão Que a gente filmou na chegada Eu nunca tinha andado aí, Raul Ou eu sentei aqui Ou eu sentei ali Aí onde você está Eu nunca tinha andado Lica ali no meio da bolinha amarela da câmera Pronto Agora clica de novo Terminamos os eucaliptos Fim dos eucaliptos Agora vamos Para o navial Entrando Na área de Canas Vieiras Ali deve ser Serra Azul, não é não, pai? Ou Santa Cruz da Esperança Serrana não é Agora estamos chegando na última pontezinha Aqui, ó E já vamos chegar no asfalto Daí Só uma Ribeirão Serrana e uma Ribeirão Não é só um Aí ó, o Ribeirão já começou no lado esquerdo aqui da pista Está vendo um conjunto habitacional Que faz tanto tempo que a gente não passa por aqui E presta atenção de noite Que a gente nem sabia desse loteamento É, está de uma ramana igual É uma ramana de matada Agora a última subida aqui a gente enxerga Ribeirão Olha lá, Ribeirão lá Toda iluminada, feita o céu no chão Essa música fala de muitas cidades Eu começo falando de Campinas, né? Mais alguns, como... Fala de Uberlava, Uberlândia Como é que chama a entrada lá do Mato Grosso? É, do Minas, não, do Diara, não Bom, aqui, vai falando Vai de Ribeirão O cara Fez uma referência Especial Já estou vendo Já estou vendo A longe De lá de Carabinho Lá em cima Já estou vendo ao longe A doceia da Ribeirão É Toda iluminada Fez com um zero de céu no chão Na noite anulada De uma primavera É um moema É Tanto que a música fez sucesso É uma Pronto, gente Bem-vindos a Ribeirão Preto Por hoje a gente já vai encerrando esse vídeo aqui Foi o nosso primeiro passeio Depois do motor retificado Depois de, eu acho que quatro anos Que ficou parado Continua acompanhando aí a gente Que de vez em quando a gente vai fazer esses passeios Vai pescar, vai acampar Vai fazer turismo em outras cidades E vamos filmar e colocar aqui pra você assistir Tá bom? Se liga no canal da Rural Meia 5